O meu nome é André Tomé, desde já. A minha ligação, só para clarificar um pouco, eu não estou muito ligado às questões da literatura, nomeadamente a literatura árabe, mas tenho há alguns anos trabalhado, desde há alguns anos para cá, trabalhado no Médio Oriente, neste caso no Próximo Oriente, na Síria e no Iraque, e estou neste momento a coordenar o Centro Unesco para a salvaguarda do património material aqui em Beja. Muitos de vós estão aqui, certamente que já conhecem o Dr. Adalberto e o Dr. Hugo Maia. O Dr. Adalberto é poeta, tradutor, arabista, historiador. É alguém que, se calhar, merecia muito mais do reconhecimento que tem, e eu creio que tem muito. Posso-vos contar a minha experiência pessoal que conheci. Já conheço o Dr. Adalberto Alves há muito tempo, a partir das suas traduções, a partir do Meu Coração é Árabe, que foi um livro que marcou a minha formação literária, e conheci-o há cerca de um ano, creio eu, em que o Dr. Adalberto Alves resolveu visitar o Centro Unesco. Eu, na altura, fiquei quase sem saber bem o que dizer, porque estava perante o Dr. Adalberto Alves. Estou a ser muito elogioso, mas é um elogio muito sincero. Acho que é importante homenagearmos os sábios, e falo sobretudo para esta cidade, também para o país, e o Dr. Adalberto Alves, que é de Beja, que passa muito tempo em Beja, merecia esse reconhecimento. Foi reconhecido pela Unesco em 2008, com o Prémio Internacional Sartjá da Unesco, para a cultura árabe. É um homem, que eu diria, desassossegado, talvez, e que é, sem dúvida, um dos maiores divulgadores da cultura árabe em Portugal. E, nesse grupo escasso, infelizmente, divulgadores da cultura árabe, infelizmente, ainda é assim, temos também o Hugo Maia, que traduziu este conjunto de textos magnífico, chamado As Mil e Uma Noites, que, como eu disse, fazem parte do nosso imaginário. O Hugo Maia é antropólogo, tradutor, realizador também, há muitos anos atrás, mas também podemos classificá-lo assim. E empreendeu, desde há quatro anos para trás, a tradução começou, a empreender este trabalho de tradução das Mil e Uma Noites. Já saiu o primeiro volume, o segundo volume está prestes a sair, antes do Natal, segundo me confundência ou há pouco. E vale mesmo a pena a leitura. Mas, antes de mais, se calhar, para arrancarmos, gostaria de ler um poema. E peço desculpa se a minha leitura não for a melhor. ler um poema de Almutamide, que está incluído nas Mil e Uma Noites, ainda que possa estar incluído, ou não vai estar incluído no segundo volume sequer, não é? Mas já lá iremos, porque é que ele não estará incluído, porque é que este poema do Almutamide, que faz parte de algumas versões das Mil e Uma Noites, não está incluído na versão que o Hugo traduziu. Eu ia começar com este poema, traduzido pelo Dr. Adalberto Alves, fazendo aqui esta ligação. Por receio de quem espia, com muita inveja a roer, ela não veio nesse dia, para assim traída não ser. Pela luz que do rosto esplende, pelas joias a tilintar, e pelo perfume do âmbar a que o corpo lhe recende. É que ao rosto, com o manto, da paloia ainda poderia, e as joias, entretanto, facilmente as tiraria. Mas a fragrância do encanto, para ocultá-la, que faria? E eu faria então, passaria então a palavra ao Dr. Adalberto Alves, e mais uma vez, obrigado por estar aqui connosco. Portanto, tenho muita honra estar aqui, tenho muita honra no convite que me foi feito, por estarem lembrado de mim. Quando aqui fui, quando fui abordado para estar aqui, foi-me dito que íamos ter umas conversas, umas conversas. Eu não consegui mais do que isso. É conversas, são conversas. Conversas andarinhas, palavras andarinhas, no título foi mudando um pouco, e eu não, são conversas, eu não faço nada, não é? Apresento-me e converso. Simplesmente, simplesmente, o que acontece é que, afinal, as conversas têm a qualquer coisa antes. e então ontem à noite eu tomei aqui uns apontamentozinhos assim, uns tópicozinhos, para não me perder muito, que eu tenho, às vezes, às vezes perco. O Dr. Maia também já me disse que às vezes também se perde, não é? É que às vezes a gente não se perde muito. Eu gostaria, uma vez que isto é lugar na moradia, as pessoas que são aqui de Peja e as pessoas que moram neste bar, talvez não tenham muito bem a percepção do que é que é isto da moradia. Talvez moraria. Eram os moros, mas que eram os moros? Por que é que isto é moro? Como é que isto apareceu? Este bar, como é que isto apareceu? Bom, este bar é como as outras morarias da Nebra, a de Santarém, a de Lisboa, é o último reduto que restou... O último reduto que restou, efetivamente, da conquista, não devemos dizer reconquista, da conquista árabe, da conquista árabe e que os nossos primeiros reis, ainda muito imbuídos do convívio com a civilização árabe, apesar de serem, digamos, não diria inimigos, mas sem adversários, beberam muito dessa cultura árabe e, sobretudo, no seu ordenamento jurídico, criaram uma figura que é a figura do foral. O foral é uma mimetização da... de um princípio corânico, que é o princípio da rima, que consiste em os povos do livro, nomeadamente, o cristianismo, o judaísmo, e também, mais tarde, o masodeísmo, portanto, se é a coisa dos povos do livro, há que levo quitar. Então, esses povos do livro tinham um estatuto especial de proteção, eram-lhes garantidos, eram-lhes garantidos o foro próprio, eram-lhes garantidos a sua língua, a sua escrita, comerciarem, viverem, etc. O claro que repõe da conquista cristã, essas cidades conquistadas, eles simplesmente eram excluídos da Alcácea, a Alcácea ficava para o governo cristão, e eram-lhes primitivos que construíssem no Arrabalda um barro para a sua comunidade. tinha os seus magistrados próprios, tinha, etc. Bom, e portanto, esse é um desses barros pós-conquista cristã. Pós-conquista cristã. Esta cidade é uma cidade prestigiosa, muito prestigiosa, um passado muito antigo e um passado glorioso. Muito prestigiosa porque Júlio César, como sabem, foi o imperador romano, um imperador muito importante, um imperador que era um fio trágico, mas um grande imperador romano e que não consentia que dessem o seu nome a qualquer povoação em todo o imenso e vasto império romano. Ele deu a esta cidade o nome de Pax Julia. Pax Julia quer dizer a paz de Júlio César. A paz de Júlio César. A paz por supõe o quê? Que é uma cidade estabilizada. É uma cidade capaz de fazer honra ao prestígio romano e é capaz de ter civilizacionalmente um grande brilho e uma grande divulgação, uma grande expressão cultural. Quando se vai ali à Praça da República e vemos aquelas bases de capitel de uma largura absolutamente descomunal, nós vemos efetivamente o tamanho que deveria ter aquele tempo, que deveria ter lá dentro 30 ou 40 templos de Diana, que se calhar não era, nem sequer era um tempo. Mas, portanto, dá-nos bem a ideia do que foi a grandeza de Júlio César. Por isso, quando efetivamente se verifica a instalação, eu diria a instalação dos árabes na Península Ibérica, isso é um processo muito complexo, hoje há novas teorias sobre isso, se há invasão, se há invasão, se há conquista, se há conquista, se há batalha de Guadalete da vulgação de um lugar, isso tudo, hoje em dia, está a ser questionado com argumentos de uma vez discutíveis ou discutíveis, sobretudo a extrema-direita espanhola, a extrema-direita espanhola está a tentar reescrever a história desse período, mas o que acontece, o que acontece é que quando os árabes, eles entraram e vieram-se instalar com as suas famílias, estavam longe de ser apenas um exército e os árabes, portanto, travaram poucas batalhas na Polícia Libérica nessa altura, porque as cidades foram tomadas por capitulação, havia um tratado de capitulação, ou havia um tratado de capitulação, a própria Lisboa, que se defendeu muito, acabou por fazer um tratado de capitulação e era desses tratados de capitulação que resultaram depois inclusivamente das próprias Maravilhas. Portanto, esta cidade de Beja, durante o período que se seguiu, foi o período primeiro do Emirado e depois do Califado, foi uma cidade de uma extrema importância, a quantidade e a qualidade dos intelectuais de Beja era enormíssima, enormíssima, e, portanto, durante estes períodos do Emirado e do Califado de Beja, foi, de facto, a cidade, podemos dizer que era a capital do Garbal Andalos. Depois, é claro, no final do século X, o Califado desmembra-se e o que era o Andalos, devido a ser em reinos partidários, que é o que significa Taifa, de Atalif, e, então, pronto, Beja, Beja fez parte fez parte do reino de Taifa e esse reino de Taifa era, era, fazia, esse reino de Taifa era o reino de Taifa de Sevilha, reino de Taifa de Sevilha, no qual era rei Almortadide, que era, que era o pai de Almortadide. Foi o maior reino de Taifa e mais prestigiado da Península Ibérica e, e Beja, e Beja, aí, perdeu um pouco, foi perdendo importância. O seu prestígio, o seu brilho do período do Califado foi se esmanecendo e foi se esmanecendo porque, Beja, de certa forma estava já numa zona limiar, quase numa zona de armamento. Beja, foi conquistada, era conquistada, construída, reconstruída, vinham-se questões, desmantelavam Beja, depois os que vinham os árabes e voltavam a construir Beja e, portanto, Beja foi fazendo e já não oferecia garantias a tal Pax, já não oferecia a tal Pax que é precisa para uma urna prosperar e ser brilhante. agora Beja, Beja durante muito tempo, foi, foi, eu ainda me lembro como, Beja dos tempos da minha infância quando vinha cá e lembro-me que efetivamente era uma cidade quase medieval, nem se goste tinha. Bom, mas Beja atualmente está a renascer. As palavras viajam, as palavras viajam, as músicas viajam, as lendas e as histórias viajam, tudo viaja, nenhum povo tem maior ligação do que o árabe à sua língua. Se nós pensarmos, regressarmos ao tempo, ao tempo tudo, porfato, a mão ou bem, homens mantos, ao período da chamada Jairia, ou seja, da ignorância, nós vemos que os árabes, o que eram os árabes, eram um povo, era um povo sedentário, que viajava, mas era um povo que vivia, vivia do deserto, era um povo, era um povo beduíno, ou povo do deserto. Ora, no deserto, no deserto, não havia nessa altura e hoje dificilmente haverá, nem televisão, nem espetáculos, nem companhias de teatro, nem clubes de autores, não havia nada disso. Os árabes viviam entregues à sua paixão, pela sua língua. Os árabes ainda hoje se consideram aqueles que são capazes de pronunciar o dot, porque é, porque são, é uma letra enfática, que é uma letra que, que eram menos árabes se vão no Oriente, só eles saberem dizer. Bom, e então, como é que os árabes viviam? Os árabes viviam no meio dos desertos, no meio dos desertos, onde, ocasionalmente, existiam oásis e se estabeleciam algumas povoações, onde viviam entre a solidão e a miragem. O deserto, dizia Santo Exupery, que realmente se quer saber o que é o homem é procurá-lo no deserto. E então, dessa, o que é que os árabes faziam nos seus acampamentos à noite em volta da fogueira? Contavam histórias. O que é que faziam? Diziam versos. Portanto, a ligação dos árabes à sua língua é uma ligação constitucional. Constitucional. A própria música árabe segue normalmente na sua presódia a presódia dos versos. Dos versos. É a presódia dos versos que moda, que moda, ou que modela, digamos, modela, digamos, as formas, as formas rítmicas e as formas monólicas. os árabes eram pastores, os árabes eram mercadores. Mercadores. E, realmente, os árabes, portanto, faziam os longos caminhos, os longos caminhos, dos quais o mais longo e o mais famoso foi a chamada, todos conhecem, a Rota da Seda. A Rota da Seda. E, ao longo da Rota da Seda, os árabes encontravam as mais diversas civilizações. Encontravam os persas, encontravam, encontravam muitas, até à China. Aliás, Mahomet tinha dito, procurai a sabedoria até na China. E os árabes fiziam isso e foram até à China. Portanto, esses árabes que se deslocavam recolhiam, recolhiam lendas, recolhiam contos das mais diversas origens e levavam também a sua própria tradição. Iam e deixavam. Portanto, lendo poemas, canções. Portanto, essas, isso que eles levavam nos seus alforjos espirituais e alforjos materiais eram, digamos, eram as suas preciosidades de Tornaviagem. O nosso povo diz, quem conta um conto acrescenta-lhe sempre um ponto. Essas histórias, portanto, que eram uma tradição oral, a princípio não eram escritas, tal como do Alcorão não foi escrito nunca, foi escrito só depois, foi sido depois, por outros tipos, acertavam pedaços de Alcorão no osso, numa uma plata de camelo, numa folha de palmeira, enfim. E, portanto, não estava escrito, portanto, cada um que contava o ponto, contava à sua maneira. Suprimia-lhe certas coisas, acrescentava-lhe outras coisas. E isso, se nós lermos as grandes, os grandes viajantes, o maior dos viajantes dos árabes, foi o Iber Batuta, realmente, nós vemos que, efetivamente, a insaciável curiosidade dos geógrafos, o Alígris e tal, porque eles se escreviam com os costumes e contavam certas lendas, que eram muitas vezes verdade, que eram verdadeiras, a lenda é apenas uma passagem da realidade a um ponto diferente de perceção, mas não deixa de ser realidade, porque tudo o que existe é real, nada é real, nem a imaginação é real. E, portanto, mais tarde, outros viajantes, como Marco Polo, por exemplo, de certo modo, também foi um homem que observou, que viu, que contou, que esteve na corte dos manchus, etc, etc. Bom, portanto, e assim, assim nasceram as milho-manoites, as milho-manoites nasceram assim, as milho-manoites foram um sedimento, um sedimento de estratos civilizacionais diversos, da Índia, como diz, da Pérsia, etc., e também dos próprios árabes, e do que é? As milho-manoites, esta é a minha visão, não é exatamente a visão aqui do nosso querido o Maia, mas é a minha visão, eu acho que as lendas e as histórias e os contos são aquilo que os ingleses chamam a work in progress, quer dizer, é um trabalho em construção, as lendas são um trabalho em construção, não é? Passam os anos, passam os séculos, passam os milénios, e a lenda vai-se, 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 sempre sendo acrescentada a um ponto, ou tirar de um ponto consoante os preconceitos civilizacionais, consoante as circunstâncias em que realmente o conto é contado. Mas eu vou acabar este tema, é só para dizer isto, não? Não é para dizer isto. Isto é tanto mais verdade, por exemplo, o Nau de Cossos, porque essa foi para o Prémio Nau, ele foi o primeiro Prémio Árabe da Literatura, o Nagi Borgfus, e ele escreveu, já não me lembro o título, é Histórias das Milhuma Noites, ou? As Noites das Milhuma Noites, portanto, o Nagi Borgfus escreveu novas histórias, novas histórias da sua imaginação sobre, sobre as Milhuma Noites. E eu pergunto-me, quem sabe se daqui a mil anos, daqui a dois mil anos, sem desistibilização, essas histórias não serão incorporadas numas mil e uma noites que venham a ser editadas nessa altura. Claro que o nosso, o nosso, o nosso, o Dr. Hugo Maia, e é muito bem, fez o que está fazendo um trabalho fundamental, que eu penso que é um trabalho que não é só, não interessa só a literatura portuguesa, à cultura portuguesa, é um trabalho que tem um alcance mesmo internacional. Porque ele, ou o que está a tentar fazer, ou o que tentou fazer, ou e fez com certeza, é estabelecer o cânon, estabelecer o cânon das Milhuma Noites, ou seja, aquelas que são as versões que realmente, digamos, que são mais, mais primitivas, mais, mais, supostamente, mais autênticas, mais autênticas, sem as interferências de apaixonados pelas Milhuma Noites, que souberam de outras histórias, de outras proveniências, e entenderam de sua lava em que o prolas também das Milhuma Noites, nomeadamente, o trabalho dos orientalistas, orientalistas, que, por exemplo, Eduardo Saíde detesta visceralmente. Pronto. E dito isto, e dito isto, eu agora estou calado. Passávamos então para o Hugo Maia e aproveitando aqui a deixa do doutor Adalberto, eu se calhar pedia ao Hugo para fazer uma pequena introdução, porque muitos de nós, ou muitas das pessoas que aqui estão, eu próprio, apesar de ser um curioso, desconhecia alguns dos factos que pude conhecer com esta edição do Hugo Maia, estas Milhuma Noites do Hugo Maia, os dois volumes, só vão ter duzentas e sessenta, duzentos e oitenta e uma noites, e eu perguntava ao Hugo, e eu se calhar passava o microfone ao Hugo para que ele pudesse explicar porquê, porque nós, eu acho que o Lego acha, de facto, que existem Milhuma Noites, e existem edições com Milhuma Noites, e porquê, e quem escreveu As Milhuma Noites, fazemos aqui esta pequena introdução e depois voltamos aqui à interação. É uma grande honra para mim também estar aqui à conversa com o doutor Adalberto Alves, a vez, quando eu comecei a aprender árabe há 20 anos atrás, um livro que me influenciou imenso, me marcou muito, foi o meu coração em árabe, foi o meu primeiro contacto com a poesia árabe clássica, e quando me endereçaram este convite, foi com enorme alegria que eu o recebi. Ora, começando pela história das Milhuma Noites, eu não me canso de dizer isto, que é uma das coisas que eu acho mais interessantes nas Milhuma Noites, é que tem o condão de ser simultaneamente um dos livros mais conhecidos da literatura mundial, e mais desconhecido ao mesmo tempo. Eu vou tentar explicar isto muito brevemente, é um pouco difícil, é realmente um pouco difícil, se as Milhuma Noites têm ou não têm Milhuma Noites, nós não sabemos na realidade. O que nós sabemos é que as versões que contêm Milhuma Noites só aparecem a partir do século XIX por influência direta ou indireta do orientalismo. Nós temos um conjunto de vários manuscritos, geralmente dividem-se em dois grandes rames, o sírio e o egípcio, apesar do próprio ramo sírio ter uma linguagem que é mais próxima do árabe e egípcio, na realidade, e os dois rames sempre tiveram um em contato com o outro, nós supomos que talvez estas Milhuma Noites, que eu, na minha opinião, mas isto é sempre um pouco de... há sempre um lado especulativo nisto, há grandes especialistas, por exemplo, Abubakr Shereibi, que é um dos grandes especialistas das Milhuma Noites atuais, acredita que de facto houve uma versão como a Milhuma Noites que desapareceu. Eu sou mais do lado de um outro grande especialista, que é o Morro Sinemadi, que considera que as Milhuma Noites tratar-se-ia mais num número simbólico. Nós sabemos que no século VIII-IX já existiria um livro chamado As Mil Noites, que nós não sabemos até que teria em comum com as Milhuma Noites, mas sabemos que pelo menos o quadro principal com a Cheira Azade e o Rei Shariar, esse já existiria e que seria uma estrutura de contar histórias. Pela... é basicamente mítica. Criou-se o mito de facto que as Milhuma Noites trata-se um livro de origem persa. Nada prova isso, muito pelo contrário. Histórias são muito árabes mesmo. Nunca terá sido uma tradução. Obviamente que em vários contos encontramos influências do mundo persa e até mesmo influências da China e da Índia. Como o doutor Adalberto já teve a ocasião de dizer, as palavras viajam as lendas também e não existe uma coisa que seja 100% árabe ou 100% persa. Mas este mito vem de onde? Vem porque alguns enciclopedistas e historiadores do século XI, XI, fizeram algumas referências a este livro chamado As Mil Noites, não As Mil Noites e tratam como um livro de fábulas. As Mil Noites não é um livro de fábulas, apesar de ter duas ou três fábulas e, sobretudo, tratam este livro com um grande desprezo. que não fizeram que é um livro frio, fraco. É natural que o considerem porque o livro está escrito não no padrão das Bellet árabes, ou seja, para um intelectual árabe que lê-se isto no século XII, XIII, XIV, acharia isto pura literatura de Cordel. E é, de facto, a literatura de Cordel da época, isto funcionava um bocadinho como as telenovelas de hoje em dia, se bem que a qualidade das histórias seja incrivelmente superior às telenovelas, mas é uma opinião pessoal minha. Portanto, os contadores de história contavam um bocado uma história no serão ou à noite e, de repente, iam-se embora e deixavam a história à meio e os espectadores tinham que voltar no dia seguinte para ouvirem o resto da história. E não é por acaso que aparecem vários autores que se apropriam desta estrutura das mil e uma noites. Os manuscritos mais antigos geralmente têm 200, 300 noites, o máximo que se conhece são 800 e poucas noites e, basicamente, isto funcionava como manuais de contar histórias. Portanto, os contadores de história alugavam estes livros nos alfarrabistas e depois estudavam lição e iam contar estas histórias. E, obviamente, todas as versões têm diferenças mas eu, por acaso, acho mais curioso ver as semelhanças entre os manuscritos porque, às vezes, há páginas inteiras que são praticamente iguais mesmo as versões tardias têm muitas semelhanças e, quando estou a dizer semelhanças, é semelhanças palavra-a-palavra que isso é que é interessante. Apesar das versões tardias já tentaram, portanto, retraduziram aquilo para a linguagem das Bellet, portanto, para aquilo que se chama-se o ARA Padrão. Se calhar convinha também lembrar, não sei se, por exemplo, histórias como a do marinheiro Simbado não estão presentes nesta versão das mil e uma noites. Ora, o que acontece, passando agora dando este salto, havia aqui uma série de questões que estão muito interessantes, por exemplo, se houve um autor, se não houve. Eu estou convencido que, de facto, a determinada altura houve um autor que pegou nesta estrutura das mil e uma noites mas ele não inventou histórias de raiz, ele apropriou-se de histórias que já existiam e até de histórias que aparecem em livros de literatura árabe e altruas significativamente. Eu podia dar aqui alguns exemplos mas seria um pouco exaustivo. No segundo volume eu conto de fazer um profácio onde comparo as versões das mil e uma noites às histórias originais dois ou três casos só para se perceber isso. As mil e uma noites eram um livro que no início do século XVIII já tinha sido um pouco fora de moda no mundo árabe. A maior parte dos manuscritos já tinham desaparecido já estava portanto porque tinha aparecido fora de moda penso eu e aparece um senhor que é o Antoine Galan que faz a primeira tradução para francês e ele encontrou um manuscrito que chegou da Síria que é o manuscrito mais antigo das mil e uma noites curiosamente e é a versão mais que se considera mais primitiva curiosamente é a versão principal que eu sigo nesta tradução só que o Antoine Galan em vez de ter traduzido aquilo um pouco mais portanto ele fez aquilo não é uma tradução de forma alguma ele criou a sua própria versão extremamente moralizando eu acho que as mil e uma noites tem uma visão um bocadinho totalmente diferente aliás do Antoine Galan por exemplo no original temos uma orgia no Antoine Galan temos um jantar romântico à luz das velas e ele preparou-se também com um problema que era o manuscrito não tinha mil e uma noites e como se chamava as mil e uma noites ele pensou que tinha que ter mil e uma noites não é? passou se calhar na cabeça que era um número simbólico não sabemos a razão não é? e então lembrou-se para ampliar aquilo ele até iluminou a divisão em noites a partir da noite 200 e tal ou 100 e tal mas mesmo assim tinha que criar volume para aquilo para ser que tivesse que teria mil e uma noites não é? de maneira que lembrou-se de pegar noutro o manuscrito que ele também tinha em sua posse de um ciclo de histórias orais também mas que nunca esteve integrado nas mil e uma noites esse ciclo chama-se Indubá do Marinheiro o Indubá do Marinheiro foi integrado pela primeira vez nas mil e uma noites pelo Antoine Galin ou foi pelo menos através da mão dele que entrou nas mil e uma noites mas ainda assim faltavam-lhe histórias e acontece que por acaso ele conheceu um senhor sírio vindo da cidade de Alepe o senhor Hanadiab um cristão maronita de Alepe que estava de passagem em Paris por acaso a história da viagem deste senhor é extremamente interessante mas eu não vou abrir este parênteses senão ficava só a falar disto e este senhor contou algumas histórias ao Antoine Galin e nós hoje sabemos que são 16 histórias nós normalmente chamamos estas histórias as histórias órfãs das mil e uma noites órfãs porquê? porque há exceção de uma delas que de facto era uma história oral que também veio posteriormente a ser integrada nas mil e uma noites a maior parte destas histórias foram inventadas por este senhor o Reina Diabo e nós há vários indícios que nos levam a esta conclusão nomeadamente que algumas destas histórias se baseiam noutras histórias que até eram conhecidas mas portanto são baseadas já são outras histórias totalmente diferentes há duas histórias eu posso dar dois exemplos de duas histórias que o senhor Reina Diabo contou ao Antoine Galin estas histórias nunca fizeram parte das mil e uma noites não existe nenhum manuscrito árabe com estas histórias anterior à tradução do Antoine Galin as duas mais conhecidas é o Aladino e a Lâmpada Mágica e o Alibaba e os 40 ladões e com o aparecimento desta tradução do Antoine Galin os orientalistas começaram a ficar obcecados com os mil e uma noites começaram a aparecer várias traduções eu também podia fazer aqui uma breve história das várias traduções mas não vou fazer é preciso ter em conta o Eduardo Said fala muito bem disso o orientalismo não é apenas um conhecimento neutro sobre o outro ou sobre o Oriente não o orientalismo alicerça-se no colonialismo é um conhecimento que visa fazer um retrato do outro com o mesmo tempo que é um ser exótico exuberante é também um ser inferior déspota portanto um pouco selvagem que não tem os modos mais educados do Ocidente e todas as traduções das mil e uma noites baseiam-se um pouco na construção desta imagem do outro portanto um povo portanto que não saberia organizar a não ser na talidade de ouro que é uma construção orientalista não é? isso é um pouco a razão dos protetorados e das colónias ou seja quando os europeus invadem o Médio Oriente e o Norte da África não o fazem para lhes fazer mal não o fazem para os proteger um pouco mais ou menos como hoje em dia os americanos invadem o Iraque e o Afeganistão e até dizem que vão a libertar as mulheres por exemplo portanto eles não vão lá fazer mal a ninguém nem vão destruir aquilo nem se vão apropriar do petróleo nem explorar não vão salvá-los não é? vão ajudá-los reconstruir o seu país isto é a terceira acho que ainda faltam mais duas e isto criou um grande portanto voltando atrás à questão do interesse que foi suscitado no orientalismo pelas mil e uma noites mas mil e uma noites passa a ser um manual de etnografia ao serviço do colonialismo que pretende explicar os modos dos árabes a tal ponto que muitas vezes chega-se a coisas que são incríveis para mim o Antoine Galen eu gosto de dar este exemplo que até é muito muito pequenito se calhar até há outros se calhar mais pertinentes mas eu acho curioso este que é logo na primeira noite é dito que o rei Shariar que ele traduz por sultão se levantou muito cedo na tradução diz que ele se levantou muito cedo para tratar dos assuntos do Estado do Reino e o Antoine Galen acrescentou ele levantou-se muito cedo porque era muçulmano e os muçulmanos acordam cedo para fazer a primeira oração em lado nenhum é dito que o rei Shariar fosse muçulmano para mim eu até estou convencido que ele era pagão por várias razões que não vou desenvolver aqui mas em lado nenhum na história aparece que ele fosse muçulmano então todo este interesse criado pelo orientalismo e esta obsessão que levou os orientalistas a viajar para o Egito para a Síria à procura da edição autêntica completa e original das mil e uma noites contendo mil e uma noites uma edição que pelo menos na altura já não existiria levou que uma série de intelectuais árabes e de orientalistas começassem a forjar versões que continham de facto mil e uma noites essas versões aparecem por volta do século XIX são várias eu não vou fazer aqui uma descrição de cada uma mas basicamente alguns intelectuais árabes sobretudo do Líbano e da Síria que estavam na Europa e alguns orientalistas começaram a fazer versões como mil e uma noites e estas versões são muito curiosas e são as versões mais conhecidas que acabaram por ser as mais conhecidas e estas versões integram histórias como o Aladino e o Alibaba vai os 40 ladrões que hoje em dia sabemos quase indubitavelmente que na realidade estas versões árabes são traduções das versões francesas portanto as próprias versões em árabe seja a versão dos orientalistas que foi feita em Bruslávia seja a versão de Bulac que foi feito o Bulac hoje fica no Cairo são portanto traduz contém traduções das histórias que foram originalmente publicadas em francês pelo António Galan e isto fez com que As Mil e Uma Noites se tornasse um livro também muito mais literário com uma linguagem mais apurada aliás eu acho todas as traduções geralmente tentam sempre imitar uma linguagem das Bellet que de facto nunca foi uma marca deste tipo de contos nem da literatura oral atenção dizer que isto é literatura de Cordel não significa dizer que o texto tem imensos erros não são erros de cupista são erros mesmo da forma como as pessoas às vezes falam e passam para a escrita eu gosto muito de dizer que eu infelizmente não posso dar ao luxo de imitar esta linguagem a 100% e dou sempre este erro eu gostava por exemplo na minha tradução de escrever atuados em vez de atuás de porque de facto nas Mil e Uma Noites encontramos erros deste género que são que vêm da linguagem oral de facto em Portugal muitas pessoas dizem toados até há jornalistas na televisão que aparecem a dizê-lo e todos nós cometemos erros de linguagem eu também exatamente cometer erros de linguagem é normal por vezes alguns são mais vergonhosos que outros e os manuscritos antigos das Mil e Uma Noites são cheios disso eu acho que uma das grandes desvantagens hoje em dia acho que há duas grandes escolas não é escolas mas escolhas na tradução das Mil e Uma Noites uma eu vou tentar calar muito em breve uma é aquela que eu sigo que vai buscar os manuscritos mais antigos que estão incompletos e aqueles que pretendem que acham que é necessário ou que é bom manter a quantidade das histórias e que assim reconhecem hoje em dia é impossível qualquer especialista ou tradutor não saber o que sabe sobre as Mil e Uma Noites mas isto até é um conhecimento razoavelmente recente basta pensar que a primeira edição em árabe das Mil e Uma Noites a partir dos manuscritos antigos só apareceu nos anos 80 do século passado todas as edições que circulam no mundo árabe são que é sobretudo a edição de Bulac é as edições com Mil e Uma Noites com a história com algumas histórias que foram traduzidas do francês já numa linguagem próxima das Bellet portanto uma linguagem que agrada aos intelectuais o intelectual que se preze pegaria neste texto com desprezo e as poucas referências de facto que aparecem na literatura árabe sobre as Mil e Uma Noites há sempre um certo desprezo portanto a intelectualidade árabe só começa a valorizar as Mil e Uma Noites quando vê o interesse dos orientalistas e acabam de certa forma por construir uma versão que agradaria a essa procura orientalista só nos anos 80 de facto é que surgiu uma edição séria crítica a partir dos manuscritos mais antigos e eu acho que a razão que eu optei por uma versão incompleta não é só por ser mais primitiva ou mais original não há nenhum manuscrito original das Mil e Uma Noites talvez tenha havido eu tenho razões para querer que houve mas o que é certo e o que nós sabemos certamente é que ele não chegou aos nossos dias os manuscritos mais antigos que nós temos são cópias de cópias de um manuscrito original que terá existido ou não talvez se tivessem existido vários depois terão sido compilados recompilados é um bocadinho difícil saber se a determinada altura esta versão específica esta forma de contar histórias que depois veio a ser as Mil e Uma Noites se houve de facto um manuscrito original pronto eu gostava só de acabar com uma ideia peço desculpa que é uma das coisas que me agrada nestas versões é que eu acho que há um lado político muito interessante eu considero que estas versões mais antigas são uma espécie de tratado popular de política onde se vê nitidamente uma certa revolta contra o despotismo religioso apesar dos orientalistas terem utilizado isto para dizer que os árabes eram déspotas eu acho que é precisamente o contrário contra o sambarcamento das riquezas por partes mais poderosas e gostava só para ilustrar esta ideia de vos ler um poema posso? eu podia para cá até queria ler dois ou três mas vou só ler um para não estar aqui a alongar-me que já estou a esticar-me demasiado eu acho que este poema ilustre há outros também mas este é logo o primeiro de todos curiosamente a poesia nas mil e uma noites é uma coisa que tem um registro muito interessante porque ao contrário da prosa os poemas têm um registro muito mais literário nem sempre mas geralmente tem nós temos poemas que são de poetas conhecidos muitas vezes o mesmo um poema é uma colagem de três poemas diferentes a três poetas desconhecidos por vezes acontece as versões tardias tentaram também buscar isso já falámos do caso do poema do Helmut Amit que se deu aqui no início que de facto aparece na versão de Bulac nós não sabemos se esse poema aparecia nas versões mais antigas porque nós não temos nenhuma versão completa da versão antiga a tradução dos poemas aqui é sempre uma questão a minha forma de traduzir fica muito aquém do professor Adalberto Alves até porque eu sou obrigado a respeitar a ligação entre os poemas e a prosa eu acho que ninguém pode entender o livro das mil humanoites se não ler os poemas os poemas estão de facto ligados à prosa e eu acho que conta uma meta-história que é uma meta-história dentro da história ora bem a vida são dois dias um tranquilo e outro inquietante um límpido com uma felicidade e outro turvo de mágoas perguntemos a quem nos afronta com desgraças tão árduas o destino todos oprimem excepto quem é importante a tempestade peço desculpa mas não enganei-me no poema isto é altamente embaraçoso eu sei eu sei que isto é altamente embaraçoso eu não queria entender o primeiro poema mas o segundo eu sei que devia ter terminado mas como já estive aqui a falar tanto tempo não quer esticar-me ainda mais ó bravo desbravador da noite escura em anseios não te esforces porque o trabalho não traz sustento olha o pescador labutando cheio de movimento coberto pela noite dos astros eternamente ordeiros a rede moendo as mãos mas sempre atento com o mar pela cintura e as ondas batendo atendendo que a noite lhe traga uma alegria quando finalmente um peixe cair na armadilha mas a alegria vende-a a quem bem dormiu à noite protegido do vento e do frio louvado seja o senhor que dá e priva um pesca e outro o peixe petisca eu acho que o poema fala por si não sei e do roto goza o o o o o